Pode tomar uma, cora de bem, e aquele seu petinho que é pra ficar bem Agora é bom você, é só de responder, não adora o som que é pra eu fizer E essa louca aí, ela vai falar pra me beija, beija, não tem de beija E essa louca aí, ela está falando em beija